Foi isso aí, velho. Aí, a doceana, o policial, rapaz. O policial é roubado, meu irmão. Olha, olha, olha o que faz a polícia. Isso é polícia. Isso é polícia. Olha, olha a polícia. Olha, olha a polícia. Olha, olha a polícia. Olha, olha a polícia. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, a polícia é feita. Olha o que a polícia de Pernambuco faz, pô.